Mousse de leite ninho No liquidificador você vai colocar o leite condensado O creme de leite O leite ninho E a gelatina em color já dissolvida Bata por alguns minutos Bata até ficar com esta espuma Depois distribua em taças Leve a geladeira por no mínimo 3 horas antes de servir Música Agora é só retirar da geladeira Raspar um pouco de chocolate branco sobre as taças E servir Música Se você gostou deste vídeo Clique em gostei e inscreva-se em nosso canal Tchau Música 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 Música